Agora a gente está juntando todas as pessoas de esquerda desse país, todas as pessoas de bem desse país, todas as pessoas que acreditam que é possível construir um outro país para a gente tirar da presidência da república um cidadão que jamais deveria ter chegado à presidência da república. Porque ele mente todo santo dia. Porque ela é uma pessoa que mente, inclusive, utilizando o nome de Deus em vão. Ele não é evangélico, ele não é católico, ele é um fariseu. Na verdade, é uma pessoa que se utiliza da boa fé. Que se utiliza da boa fé de milhões e milhões de brasileiros, de evangélicos e católicos, que votaram nele também. Porque nós estávamos, nós estávamos, na verdade, entropecidos pela quantidade de mentira e pela negação da política. Nós sabemos o que aconteceu nesse país desde as manifestações de 2013. A imprensa é uma coisa extraordinária para garantir a liberdade de expressão, para garantir a liberdade dos exercícios democráticos. Mas a imprensa se torna uma coisa perniciosa quando ela mente, quando ela não diz a verdade, quando ela tenta enganar a sociedade, acusando todo mundo e dizendo que a política é culpada. E não tem na história da humanidade saída que não seja pela política. Toda vez que você nega a política, o que vem depois é pior. Foi assim na Alemanha com o nazismo, foi assim na Itália com o fascismo e foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se negou a política uma vez e se elegeu o Jânio Quadros. O símbolo dele era uma vassoura para acabar com a corrupção. Seis meses depois, ele renunciou. Seis meses depois. Aqui se elegeu o Coro como o caçador do Marachá. Dois anos depois, ele foi empichado. Exatamente porque ele fazia, sabe, o que ele pregava que não era para fazer. E agora nós temos essa figura que está aí que eu não vou falar o nome dele. Uma figura que levanta, uma figura que levanta todo santo dia para contar no mínimo sete mentiras por dia. É sete. Não sei se já chegou a oito. Não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele não tem interesse de responder nenhuma pergunta de nenhum jornalista. Porque ele é obrigado a construir as mentiras deles, fazer as lives deles, para impenso a repercutir o tempo inteiro. Você veja, nós estamos com um litro de gasolina a oito reais. Nós estamos com óleo diesel a quase sete reais. Nós estamos com o gás de cozinha em alguns estados a 160 reais. Nós estamos com o preço da cenoura, sabe, a uma fortuna aumentou 169% no ano. Nós estamos com o povo sem poder comprar carne, sem poder comprar verdura. Ou seja, nós estamos com o povo procurando carcaça de frango ou procurando outro para ver se faz uma sopa. e esse homem não discute esse assunto. Nós estamos com a inflação crescendo. Nós estamos com a gasolina com o seu preço praticamente dolarizada, quando a gente é autossuficiente. E ele não discute esse assunto. Porque ele vive de mentiras. Ele foi eleito presidente com base nas mentiras. Ele foi eleito presidente com base no ódio, com base na provocação. E ele pensa que ele vai se reeleger assim. Não vai se reeleger. Ele diz aqui todo dia, não, o Bolsonaro está preparando um golpe. O Bolsonaro vai dar golpe. Vai ter um golpe nesse país. Dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai dar um golpe no fascismo e vai reestabelecer a democracia eleitocaíca. Obrigado.